Fala pessoal do YouTube, beleza? O que que tá falando? Aqui é o Rafael, eu não, eu não escrevi o título, só que eu não sabia o nome do jogo, mas a gente vai jogar live inteira, live inteira, jogando esse jogo. Eu nunca joguei, vou admitir, vamos iniciar um novo jogo? Eu ouço o sonho horrível do mar, ele vem de mim novamente, tudo está acontecendo mais rápido do que eu pensei, e eu forçado a agir. O que acontece depois, eu não vou te perder como eu perdia a mãe. Essa casca é a última coisa que eu esqueci, mantenha-la perto e guarda-la bem. Nossa Senhora, mano, eu tô muito animado por jogar esse jogo. Pode ser chegada a hora. Tô animado pra jogar, galera. Não sei como jogar, nem sei como que joga, na verdade. Eu vou fazer uma live, eu acho que amanhã, hoje de novo, e essa live vai estar com outro jogo. Mas a gente vai zerar esse jogo. Tentar, né? Se não der pra zerar hoje, a gente zera amanhã. De bolsa, eu colher as primeiras 25 moedas, garoto esperto. Tá. Será que é como é daqui? Tentar, né? Música Nas ruas eu acho Viagens quando ele era mais jovem Quando ele era mais jovem Tava batendo Caraca Caso de Remix Música 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 O que você achou uma chave normal? Você onde é essa chave? Eu não posso chegar perto Agora como que eu vou esconder? Eu tenho certeza que é aqui Será que é aqui? Era aqui mesmo! Nossa senhora Arrançando Ai eu não vou deixar Você tem que lá Você tem que lá Você tem que lá Eu tenho que lá Eu tenho que lá o que é? o que é? o que é? o que é isso? ae o 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 bom gente espero que vocês tenham gostado e até mais fui hoje eu vou hoje não vai dar hoje vai dar tempo tá gente beleza falou o último recado quem quiser baixar o jogo é muito legal abaixo se vocês já zeraram me dá umas dicas